E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, F-16C Viper, F-16C Viper, fazendo missão de supressão aérea, estamos procurando um ninho de cobras, tem um ninho do SA-6 aqui, vamos ver se a gente tira ele de serviço. Naquele esqueminha, disparou, lançou e vamos voltar para casa. Lembre-se bem, o DCS World ainda não está com aquele pod, então quem enxerga o rastreamento da antena do radar lá embaixo é o míssel, então é que negócio, tem de apontar para o rumo lá, só esperar ele aparecer aqui, em outras palavras, só ele mostrar os dentes ali. F-16C Viper, missão de AGM-68, já já ele aparece ali. Enquanto isso, peraí, é esse aqui ó, o SA-6 Cube, é ele que nós vamos ter de lançar contra ele. Olha o que ele está querendo colocar na nossa traseira. Vai não filho, já já ele aparece aqui, peraí, olha ele aqui ó, o que que eu falei, SA-6, vamos configurar rapidinho aqui, armamento AG, ligado, RDE, vamos reduzir aqui um pouquinho, passa para cá rapidinho. Opa, mouse, não passa vergonha não, WPN, ligado, vamos colocar essa página em SOI, tabela, tabela, deixa eu ver onde está o SA-6, tabela 3, vamos mudar esse aqui sai, esse aqui sai, esse aqui sai, esse aqui sai, só ele aqui. Beleza, beleza, vamos colocar esse aqui em CTR, vamos dar um reset aqui. Já já ele aparece ali de novo, olha ele ali. Ih, vai ser fácil, olha ele aqui ó, quando ele tiver S, ele está como SA, quando ele tiver como ST, pode atirar. Olha lá, já começou querendo nos travar, olha lá, ST, pode travar, pega, peguei, só esperar ele atirar. Quando ele atirar, eu atiro. Para lá, com muita calma nessa hora, crianças. Lançou, lançou. Dá para vocês verem aqui no HUD, olha ele aqui ó. Espera aí, deixa eu cair fora daqui. Contra-medidas. Ih, está vindo ali, sobe. Que negócio, hein, vira? Opa, muita calma, muita calma. Só dá uma trimada aqui. Ixi. Acabou não? Não, não está lançando não. Calma, muita calma, muita calma, crianças. Espera aí. Só dá uma trimadinha aqui. Vamos ver se a gente recebe uma mensagem de WhatsApp aqui. Ai, 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 só o DCS mesmo. Os caras arrumam cada tranqueira. Lá no foco, nós não temos acesso em mordovia não. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Geralmente, quando ele está demorando assim, ó, e não tem mensagem, é porque a antena foi danificada. Eu já estava observando isso lá no... No AV-8B. Toda vez que você lançava um míssel anti-SAN, acertava a antena, mas não destruía. E, às vezes, acontecia o contrário, né? Deixa eu dar uma olhada lá embaixo. Ah, o pessoal está se movimentando. Significa que o míssel chegou aqui. Se a antena está parada, é porque ela foi danificada. Mas, na dúvida, faz isso aqui, ó. Volta. Só mudar aquele ali de novo. Beleza. Vamos dar um reset aqui. Sei lá se ele está se fazendo de morto, né? Vamos dar uma passadinha ali em cima ali. F-16C Viper, fazendo o lançamento de AGM-68 contra um site SA-6. O famoso Cube. Vamos ver se ele está se fazendo de morto mesmo. Estou rastreando e nada. A princípio deve ter acontecido isso mesmo. Eu já fiz lançamento onde destruía ele e onde só danificava a antena. Eu só não sei como é que funciona a inteligência artificial nesse caso aqui. Ah, esse aí já era. Já era. Pera aí, quantos mísseis esse cara atirou em mim? Pera aí, deixa eu ver. Vai. Ah, ele carrega três de cá. Então, atirou dois. Aham. Aham. Ele atirou dois mísseis contra mim. Não perdeu tempo. E dessa vez eu me dei, velho. F-16C Viper. Contra SA-6. 1x0. Coisinha simples, né, pessoal? Vamos esperar o Match Egg, né, postar novos vídeos com novos recursos. Eu estou achando que vai demorar um pouquinho, né? Mas com esse recurso aqui já dá. Eu vou fazer teste com os outros sítios de SAM que tem aqui. Vamos ver o que vai dar. Esquece de assinar o canal não, pessoal. Esquece de clicar no sininho aí não. Obrigado. Fui. 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 Fui.